Olha só, eu vou ligar a moto, porém, você tem que tomar muito cuidado pra não cair, tá bom? Porque essa moto é muito potente. Então vamos lá. Ligando ignição. É, ligou ignição. Agora, segura aqui. Fica aí, quietinho. Segura aí. Ó. Segura aí, senão você vai cair, moleque. Ih, não funciona. Não funciona, cara. Espera aí. Agora vai. Agora vai. Quer ver? Presta atenção, hein? Olha só. Ih, caramba. É. Agora vai de novo, hein? Espera aí. Deixa eu puxar aqui. Segura. Ué, morreu. De novo? Então vamos lá. Ah. Agora você é quase um motoqueiro. Quase um motoqueiro. Tem que arrumar esse capacete mirim. Arruma esse capacete mirim. Ah, ah, ah. E aí, ligou. E agora? Agora só falta sair andando por aí a 200 por hora. Agora só falta sair pilotando a 230 por hora. Agora a emoção. Vamos lá. Gostou? Vai de novo? Vai de novo? É? É. Vai de novo? De novo? Ó. Vai de novo? É. É, meu. Vamos de novo, ó. Última vez. Ó. Presta atenção aqui. Como é que faz? Como é que faz? Ó. 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 Ó.